A Associação Empresarial de Braga celebra 160 anos, uma bonita efeméride de uma história longa que se confunde com os últimos dois séculos da história portuguesa, da monarquia, a república, o Estado Novo e o nosso atual regime democrático. Por isso, a Associação Empresarial de Braga foi associação, foi grémio e voltou a ser associação, originalmente uma associação de comerciantes, hoje uma associação mais alargada, mais abrangente, porque os tempos, a nova economia assim o exige. Celebrar 160 anos é sobretudo reconhecer o serviço público desta grande associação, com grande impacto na região, também uma referência do movimento associativo empresarial do país e por isso, em nome da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, mas também em nome desta região que somos, uma região empresarial, exportadora, quero saudar todos aqueles que constroem, que fazem à Associação Empresarial aquilo que é, aquilo que todos os dias se afirma junto do seu tecido empresarial e desejar a continuação de muitas felicidades e de muitos sucessos no seu notável trabalho que fazem em prol do desenvolvimento da cidade de Braga e da sua região.